Bob Dylan, James Taylor e um dos mais jovens nesse movimento, Jack Johnson. Tudo isso são jeitos diferentes de cantar o folk. Gaita, banjo e uma harmonia perfeita. O folk, muitas vezes encontrado no Canadá, Estados Unidos e Irlanda, está surgindo no Brasil. Bruno, tudo bem? Tudo já, Alexandre? Cara, como é a ideia de montar um festival desse e qual é a aceitação do público para um estilo musical que não é tão conhecido assim? De fato, no Brasil, o folk não é um estilo tão popular quanto os gêneros tradicionalmente nacionais. A gente tem samba, setornejo, que tem um apelo de público maior no primeiro momento, sobretudo porque eles têm uma exposição grande na mídia. Então, festivais como esses são importantíssimos para a divulgação de um estilo que é presente no Brasil desde os anos 60. O folk é tão forte no Brasil que até mesmo a moda aderiu a essa tendência. A Imagva lançou a coleção Outono e Inverno deste ano totalmente estilizada nesse estilo musical. O folk é o responsável por influenciar também muitos artistas nacionais, como o Zé Geraldo. É você que tem de 8 a 80 anos Não fica aí perdido Feito ave sem destino O que importa a ousadia dos seus planos Zé Geraldo é sem dúvida uma referência no universo musical. É dele diversos sucessos, como Cidadão. Tá vendo aquela igreja, moço Onde o padre diz amém Usa o sino e o badá Estime a mão de cara Assim valeu a pena Quem quer desce e tem novena O padre me deixa entrar Primeira vez escutei um cara fanhoso cantando Primeira vez, nos anos 60 Foi o Bob Dylan Nem sabia quem era o Bob Dylan Aí fui acompanhar, fui ver quem era o cara Fui ver a obra dele, o discurso poético O som dele que acabou me atraindo Zé Geraldo revela que muitos cantores negam que tiveram influência no folk Mesmo alguns artistas que não admitem essa influência Com certeza beberam na fonte de Bob Dylan De Cat Stevens, de Peter, Paul e Mary De Paul Simon, de Simon Garfunkel São músicas que a gente ouviu a vida toda desde garoto E acabou influenciando o processo de criatividade De muitos artistas que estão hoje na música brasileira Como o Almiro, o Renato O Renato que Zé Geraldo fala É o Renato Teixeira Autor de obras como essa É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo Mas afinal, o que é folk? O folk vem de folclore E essa música vem desde o início do século passado No sul dos Estados Unidos Vem comendo e culmina com a grande explosão do folk nos anos 60 Nos Estados Unidos com grandes artistas como Bob Dylan, Neil Young Ao mesmo tempo esse fenômeno ocorreu no Brasil Com esses artistas que eu citei Geraldo Vandré, Renato Teixeira, Zé Geraldo Enfim, iniciativas como essa são importantíssimas Para abrir espaço para um público que tem uma aceitação ótima E é um estilo diferente As pessoas estão acostumadas com samba, pagode, sertanejo E fazer folk no Brasil é uma coisa que vem dando certo? Vem dando certo A resposta do público é sempre muito favorável A percepção que a gente tem é de que basta que as pessoas sejam expostas a um tipo de música diferente Para que elas gostem ou não Enfim, o importante é isso É que mais eventos como esses aconteçam Para que as pessoas tenham acesso a uma música que não está presente tão fortemente na grande mídia A internet auxilia em tempos modernos Uma busca rápida encontramos grupos como a Banda John A música Não é Mais Sobre Você tem mais de 24 mil visualizações O Bardo e Banjo arrasam com mais de 84 mil curtidas no canal no YouTube É muito fácil conhecer música através da internet Porque as mídias sociais estão aí Tem diversos meios para se conhecer músicas novas O que eu recomendo é pesquisar alguns desses primeiros nomes dos anos 60 Seja do Brasil ou do exterior Em todo o Brasil surgem festivais como esse Que ajudam a fomentar e levar ao grande público Um estilo gostoso de ouvir E que agrada toda a família Rafael, como músico, sabe da importância de eventos assim Eu acho que ele é importante porque ele acaba divulgando um pouco esse ritmo Que acaba sendo meio esquecido, né? Nas mídias, em todos os lugares Guilherme Marini fala de como surgiu a ideia de levar ao grande público A oportunidade de conhecer mais sobre esse estilo musical A gente identificou uma tendência dessa cultura folk Esse festival musical Trazendo isso Então a gente decidiu trazer esse evento para a família Um ambiente aberto Com inspiração nos grandes festivais a céu aberto Um evento musical Aliado à gastronomia E também atrações para as crianças Para a gente ter toda a família aqui dentro do shopping Aqui a gente toca para milhares de pessoas Um evento grande como esse Possibilita que a gente exponha o nosso trabalho Para um número muito maior de pessoas do que tradicionalmente Qual a diferença de tocar no festival com isso? A gente percebe que tem espaço para a família Tem rede Tem uma diversidade de culinária muito bacana Tem uma diferença desses festivais para outros que você já tocou? Todo festival é muito interessante Mas sobretudo esses que acontecem durante o dia São muito legais Porque são ambientes para a família O clima é muito diferente do músico que toca, por exemplo, na noite Num bar, numa casa noturna Ou num festival voltado só para a música durante a noite Um som leve, agradável e que nos remete às nossas raízes Não é mesmo?